E aí, rapaz, já veio, ó Começando o vídeo pra vocês, vai com blitz aqui, ó, reboque Legal, do dois lados, ó É, do dois lados, do dois lados É, tá aí, ó Polícia Civil Petran E PM Tá rebocando geral, mano Rebocando geral Vamos que vamos, né Nós estamos de bike Tranquilo, estamos passando batida, ó Olha aí Só rebocando, mano Petran Dos dois lados da via É, meu irmão Negócio é bruto, rapaz Negócio é bruto Vem na curva, quem botar ainda É, rapaz Negócio aí E ele não é só moto não É geral, meu irmão Tá parando geral, meu irmão Moto e carro É brito por cima de brito É brito por cima de brito E eles armam a brito sempre na curva, rapaziada Sempre na curva aí Que é pra quando você descobrir a curva não tem como voltar, né Carro não tem como voltar Nota ainda dá pra, né É, rio de janeiro Rio de janeiro Então é isso aí Vamos ver o que é que vai dar hoje as entregas, né Sexta-feira Brits É, meu irmão Rio de janeiro é assim, cara Eu não sei se nos estados de vocês tem essas brits aí, rapaz Era pra fazer vistoria, né Eu não sei se é só no Rio de janeiro Eu não sei como é que funciona Eu sei que em Fortaleza Eu acho que tem essas brits aí, cara Entendeu? Mas no Rio de janeiro O sistema é covarde É Complicado, complicado Vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Ontem eu ultrapassei minha meta É, bati minha meta e ultrapassei Olha que maravilha Rapaz, é onde eu peguei mais pra fazer A farmácia, né A farmácia é uma responsabilidade muito maior Do que restaurante, né Então isso aí, rapaz Se você quiser saber o que é que vai dar hoje as entregas Nem eu sei o que é que vai dar hoje Se liga no vídeo E se inscreva Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E tamo junto E segue o blog, né É, rapaziada O rapaz acidentou ali, ó Os postos encostadinhos aqui da calçada, cara Complicado Esses postos aqui, ó Eles ficam encostadinhos da calçada ali Aí o caminhão bateu o baú Do poste Ali, ó Aquele poste ali, ó Tá vendo aquele poste ali Encostadinho da calçada aqui, ó Aí o ônibus O caminhão foi e bateu É, tem que ter muita atenção, cara Nessas ruas aqui, ó Entendeu? Os postes, eles estão muito encostadinhos aqui, ó Onde esse carro passa Aí o cara passou no caminhãozinho baú E a parte do baú bateu no Quer dizer A parte do baú bateu no poste, né Aí machucou o braço do rapaz ali, né Tava sangrando o braço do rapaz ali Mas graças a Deus Não aconteceu nada pior, né É, rapaz Complicado, né? Vamos que vamos Rapaz, ela passou um Passou um meninozinho do papai Aqui com a bikezinha elétrica Fez uma cara de mal pra mim Hum, mordedor de fronha Ai, papai Fez cara de mal Vai intimidar o menino doido Hum Tem que ir vamos, doidinho Rapaz, ontem, ontem eu não peguei nem uma do iFruit A primeira é hoje do iFruit Esse pneu tá furado, cara Não é impossível, cara Peguei o baixo do caramba Né Vamos ver aqui Se o pedido está pronto Rapaz, ontem eu não peguei nem uma do iFruit Nem uma, nenhuma Já hoje peguei essa aí, ó Vamos lá Ih, rapaziada Essa entrega aqui É numa casa de facilidade Se vocês me entendem, né É numa casa de facilidade Meninozinho tomando sol Né Tomando sol Hum Rapaz que eu Eu tenho quase certeza que esse pneu tá furado, cara Ele tá furado mesmo Tá muito baixo, cara Muito baixo Vou dar um ar nele quando eu chegar Opa 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 Calma, meu filho Calma, meu filho Calma, meu filho Pra que essa velocidade toda, Júnior? Pra que essa velocidade toda, toda, Júnior? Vamos lá Hum Vou dar um pedacinho Vou naquele que esse pneu furou de novo, cara Vai de saco atrás, mano Usou certo, tem que respeitar Usou certo, tem que respeitar Usou certo, tem que respeitar, né? Agora não usou O que a gente faz? Tem que ir É isso aí, primeiro dói, Fred É, rapaziada Passou dois meninozinhos ali, né? Mas esses meninozinhos não são meninos do papai, não São meninos do... Né? Um queimador É o queimador Não é menino do papai, né? É queimador, entendeu? Arrumando o cachimbinho dele, né? O cachimbão na mão pra dois, né? Vai dividir os cachimbos dele Eita porra, na pedida Vai dividir os cachimbinho deles dois, pelos dois Em cachimbo pra dois Em cachimbo pra dois, né? Perdão Rapaz O pior horário pra você Pra você andar na rua é esse horário aqui, ó É carro demais, velho É carro demais, velho Vou até por aqui, ó Pra evitar de pegar essa bagunça ali do trânsito, né? A entrada do bloco, entendeu? Aí eu queria dar uma roupa Pra mostrar como é que funciona o... Dá até cinco estrelas pra você aqui, ó As entregas? É Foi Tchau Carol Obrigado Isso aí, rapaziada Cliente muito simpática aí, cara Cliente muito simpática Olha isso, acho que o primeiro cliente de hoje, né? Simpática Agilizou Nem cheguei até o... Até o local, né? Muito bom, muito bom Parabéns Parabéns Tamo junto Rapaz, me lasquei, cara Vim pro lado pior, cara Pior lado Tudo É doido Tanto que eu tenho ido pro outro lado mesmo Aqui é gente demais, velho Gente demais Ó É doido Tanto que eu tenho ido pro outro lado, cara Já tô aqui mesmo fazer o que, né? O meninozinho voltou e já pegou outra do mercadinho do iFood O meninozinho, que dor de cabeça Olha os caras aí, ó Atrás de moto aí, ó E vamos que vamos Os caras tá de... De vaga Vaga do mundo Vamos que vamos Que menininhozinho ali passando, né? É sexta-feira, então aí saíram tudinho do buraco Da furna Os meninozinho, os queimador de cachimbo Saíram tudo da furna Tanto os queimador Como os meninozinho bonito, papai Saíram tudinho da furna Da furninha do menino Vamos que vamos, menino doido Doido Doido, doido Doido, doido, doido Doido Por aqui Corta a cama E o menino doido Pro menino doido Olha o meninozinho doido Rapaz, esse meninozinho aí Trabalha lá no mercadinho do iFood fixo Rapaz, esse ser humano Esse que dói fred Ele desce Eu nunca subi nesse prédio Nunca subi Vamos descobrir hoje, né? Mas acho que ele desce sim Eu tenho 98% de certeza Que ele desce Já deve ter sido até ele ali Quer ver? É do outro lado Opa Já tá ali ele Já tá ali Rapaz, você acha demais, hein, cara? Você é Arthur? Não, sou eu não Você é pitão ali, pô? Rapaz, rapaz Olha o golpe Meninozinho doido Eu pensei que era o Arthur Mas é o porteiro Ficou assoviando Esse doidinho Pera que sobe, rapaz Pera que sobe, cara Eu tô lembrinho Opa, boa tarde, meu amigão Até a entrega do iFood Tá ok, obrigado Ih, rapaz É meu filho que tá aí, ó É meu filho Me chamou de pai É meu filho Vai aguardar o filho em descer Pra dar abenço ao papai Tá vindo aí O filho tá vindo ali Cadê ele? É ele? Pensei que era ele Mas é ele não Rapaz, o rapaz ali assurviou Eu pensei que era ele Ele veio ali Qual o seu código? Ih, deixa eu botar Quatorze e dezoito Quatorze e dezoito Já foi Vou dar cinco estrelas pra você aqui, ó Quinto e cinco estrelas, né? Pronto Vou dar cinco estrelas pro meu filho Valeu, chefe Vou final de semana aí, tá? Meninozinho Né? Querendo ser da comunidade Porque normalmente Quem chama pai Olha o corno Vem no telefone Olha, dentro da frente dele Tá de ruim Ih, rapaz Vou por ali Ai, caramba Vou dar uma volta Que por aqui é melhor, cara Agora que eu lembrei Por aqui é melhor E o meninozinho Ô, pai Tô descendo, pai Valeu, meu filho Vou entregar o filho Do meu filho Do meu filho Vamos aqui, vamos Aí, rapaziada Roubaram Roubaram uma bike aqui do Itaú E deixaram aqui Vou dar o retorno pra vocês verem aqui Aí, ó Barragarela aí, ó Entendeu? Esse cara é foda Aqui é foda E essa bike aí Deve ter sido Alguém que liberou Quem liberou, mano Tá lascado Quem liberou essa bike aí Depósito fechado Quem liberou essa bike aí Tá lascado, mano E pior que eu vi, cara O maluco com essa bike ali, cara Quando eu fui fazer a entrega Ele estava com essa bike ali Entendeu? É complicado, meu Rio de Janeiro é foda Não é pra arrumador, não Aí, rapaziada O menino ali Querendo que eu leve a bike lá no Na base deles Vou nada Entendeu? Aí a polícia me pega com a bike Essa aí eu me lasco É ou não é, menino brabo? Aí o cara Aí os Aí os caras me pegam Com a bike destravada Que nem cadastro eu tenho Aí vai entrar onde? Em mim, né? Ué Arrumando Ah, tá Aí vai até os ovos Minhozinho ali, ó Fazendo refute também Olha lá A bike tá ali, ó Entendeu? Isso aí foi no nome de alguém, cara Tá destravado aí, ó É Rio de Janeiro nem é pra amador, não Meu irmão Rio de Janeiro nem é pra amador, não Nem é pra brabo O cara que vive no Rio de Janeiro Ele vive em qualquer buraco Qualquer buraco Ele sobrevive Acorda aí, menino doido Eita porra Pedra do caramba É, o Zoceto tem que respeitar O Zoceto tem que respeitar, meu irmão E vamos que vamos Terceiro do iFread Acho que deu ruim ali Escolha essa ali Tá bordando o cara ali, cara É complicado É complicado Quer tirar eles de lá Vamos lá A passeada essa hora é muito ruim O trânsito aqui, cara Tá carregado demais o trânsito, meu irmão Tem que piscina calçada mesmo Tem jeito não Tem que ser piscina calçada Entendeu? Eu não sou muito fã de andar piscina calçada não, né? Nos lugares que dá pra andar Ó, parou É o para-para Rapaz, olha o que acontece ali O policial ali Ele abordou o rapaz ali E mandou de rua, né? Só que ele abordou pra verificação O policial deu a ordem Agora não obedeceu Né? Cara, eu sei que foi abordado Ela tem que obedecer, cara Adianta Não tá devendo nada Vou por aqui de novo Não tá devendo nada, meu irmão Obedece Entendeu? Pra evitar problema Cara, eu não gosto de entregar nesse condomínio aqui, cara É que o pessoal rouba a bike da gente, cara Nesse apartamento, nesse prédio aqui É que o pessoal rouba a bike da gente, cara Mas vou ter que deixar, cara Que infelizmente Entendeu? Infelizmente Eu vou ter que deixar aqui Entendeu? Não tem Não tem eu dar um jeitinho aqui pra Pra evitar problema, né? Vamos lá Vou por aqui Deixa eu ver Deixa eu tapar Deixa eu ver o estacionamento Amigão, boa noite É pra entregar no No subsolo No estacionamento O segurança ali Ele quis facilitar, né? Pra agilizar a entrega Mas o cara Não pode não Não pode não Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui É sempre assim, pai Tem umas pessoas Que querem agilizar nosso trabalho, né? Mas sempre tem uns que gostam de atrapalhar Acho que é aqui, ó Boa tarde, amigão Tem entrega pra cá, cara Pro Rizomar Sabe o nome da loja? É aqui mesmo Rizomar Rizomar Tá escrito Aqui, ó É, rapaziada Oi, é aqui mesmo, né? Ah Dá pra dar a volta aí? É pra você mesmo, né? É Lucas É Lucas? Botaram aqui um nome esquisito aqui Rizomar Rizomar é meu pai Rizomar é meu pai, é meu pai, pula Rrapaz, rapaz Qual o código? 4653 Eu achei estranho, cara Nem o teu parceiro sabe Rizomar, pula Rizomar, pula Rizomar, pula Rizomar, pula 4653 Rizomar é meu pai, pula Nem ele ali sabe Agora ele lascou Rizomar é meu pai, pula Fugão, deixa aí pra gente pula É, pega o arroz e feijão aí Aí O problema é pra finalizar Entrega aqui Que não tem sinal, né? Aqui embaixo Ó, deu inválido Ó, qual vale aí de novo? 4653 Vamos ver aqui E eu só posso liberar o pedido Depois que eu finalizar aqui, entendeu? Como é que tem o Wi-Fi pra ver, filho? Bota aí, pra ajudar a gente aí Tá fazendo o carregulho aí Impressor aí Rapaz, meu celular é de 10 centavos E mais rápido que o teu, cara Boa É, é da China Hã? Da China é fora China é fora E agora não quer Falou bem aí, ó Ó, falei bem do meu celular Agora lascou Rapaz, pobre, não tem iPhone Tem iFord aqui Só fode a gente, iPhone Fode, fode a gente O cara fica tirando Com o celular de iPhone Mas abre a carteira Vai na casa dele, vê se tem dinheiro Vai na casa dele, vê se tem dinheiro Não tem, pô É, qual que é, meu chão? 4, 6, 5, 3 Agora vamos lá Ai meu Deus Ô meu Deus, me ajuda, cara Pelo amor de Deus, rapaz Conectou outra internet Chegou agora Travou, foi tudo Falamento do celular aí, ó Falamento do outro Acabou com tudo Não, cara Porque conectou Faz outros dados aí Vamos ver aqui Deixa eu fechar aqui o aplicativo Tem um monte de coisa aberta aqui também Vamos ver aqui de novo Como é que eu não subir lá E minha bike esteja lá ainda, né, cara O problema é esse, né Fala que tá, pelo amor de Deus, cara Vamos lá, vamos lá, meu filho Me ajuda, pelo amor de Deus, rapaz Ah, agora foi Ah, foi não, foi não É 4... 4, 6, 5, 3 Agora vai Quer ver? Me ajuda, cara Pelo amor de Deus Não faz isso não, cara Não sei qual a porca do aplicativo que trabalhou Não, deu um correto, viu Deu um correto? 4, 6, 5, 3 Tá certo, né Isso que eu estou informando, né 4, 6, 5, 3 Ah, foi? Foi, foi Rapaz, até que enfim, cara Dá 5 estrelas pra ele, rapaz Vamos aguardar o menuzinho ali, vim Valeu, diretor Vamos trabalhar É, rapaz Olha, o que acontece O menino ali Ele fez um pedido na conta do pai dele Ele usou a conta do pai dele, do papai Pra fazer o pedidozinho pra ele É isso aí, pedido finalizado, né Terceira entrega do Ifred de hoje Vamos que vamos, doidinho Vamos que vamos doidinho A bacaca dei mole e vim pelo mesmo lugar de novo Vim pelo mesmo lugar de novo E a... O pessoal da guarda tá... Olha o chefe O pessoal da guarda aí, ó Mutando o pessoal aí, ó Rapidinho o zumbi corre O cara já buzina de longe Entendeu? E não saia nunca Tá aberto, tá aberto Olha a seta, inseto É, peguei uma box aqui Droga raia Droga raia Cheguei, meu brother Vamos lá Vamos ver se tem música aqui Deixa eu gravar Não, tem Tem, 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 tem Boa noite, senhorita Chegastes Tudo Tem um pra nós aí Rapaziada, é muito bom, cara Pegar pedida aqui na raia Além do pessoal aí Tratar a gente bem, cara O... A liberação dos pedidos é muito bom Muito rápido Cara, o atendimento deles aí, meu irmão Não se compara em nenhuma Em nenhuma farmácia que eu já comprei Entendeu? Em nenhuma, cara O atendimento deles é padrão Com todas as lojas, cara Nota 10, pô É, rapaz Droga raia é top É top É noite vaga Rapaziada, do lado de cá Ali é um oito sete Né? Aqui tem um sete cinco É aqui, ó Um sete cinco É nesse prédio aqui Rapaziada, aqui eu nunca subi não, cara Nunca subi nesse prédio aqui Agora que eu já entreguei ele Ai-Food Já entreguei ele da Rappi Nunca subi aqui, não Vamos descobrir se vai quebrar o... A regra hoje, né? A norma de qual que é o apartamento Segundo andar Vamos descobrir se a gente vai subir ou não vai, né? Expectativa Boa noite Boa noite, entrega da raia É pra subir? Alô? Alô? Aí não falou nada Só falou oi e pronto Vou ter que ligar de novo, cara Ou não? E agora, rapaziada Eu subo ou não subo? Como é que é? Não falou nada, né? O que é que a gente faz? Eu vou aguardar, cara Eu vou aguardar Não falou nada, né? Vou aguardar aqui O ser humano O ser humano Abre o portão Não fala nada, né? Só pergunta Abriu? 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 Não fala nada, cara Como é que eu vou adivinhar? Se é pra subir ou não é, né? O ser humano tem que falar assim Não, abri Pode subir, né? O ser humano parece que tem preguiça de falar, cara Pô, se for pra subir eu subo Se não for eu não subo, cara O ser humano é doente, cara É complicado Vamos lá Complicado, complicado Mas é O ser humano se comunica é complicado, cara Aí eu fico indeciso Se subo ou não subo, né? O ser humano Abriu? 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 Aí complicado, né? Vou gravar pra vocês Vê A questão nada lá Vamos lá Onde que é? Tá vendo? Boa noite, tudo bem? Não fiquei confuso Se era pra subir ou não era Rapaz, já dá pra entender lá Ah, porque o... Ih, rapaz, agora eu lascou Ah tá, pode ir o celular de fora É o contrário Abriu Dá pra entender, mas é porque A senhora é de idade, né? Então eu não sabia, né? Então eu peço desculpa aí Pelo... Pelo meus comentários de mau gosto, né? Mas tá bom Agora vamos sair, né? Vamos lá A gente tem que respeitar as pessoas idosas A gente tem que respeitar, né? Tem que respeitar muito Porque eles já viveram mais do que a gente E o conhecimento deles é maior do que o nosso Então a gente tem que respeitar as pessoas idosas Independentemente O que elas façam Quer dizer, eu sei que tem uns idosos que é abusado, né? Mas infelizmente a gente tem que respeitar, né? A idade deles Porque é duas coisas que o ser humano não tem como fugir Da morte e da velhice Entendeu? É isso aí Vamos aqui, vamos voltar pra loja e devolver a máquina É, rapaziada, eu peguei aqui mais uma da... Da boxe Não sei onde que é a rua Em 200 metros, vire à direita na rua Professor Ferreira da Rosa Então eu tenho que usar o jepe, né? Tem que usar o jepe, jepe, jepe Jepe do S É perigo aqui, sai carro aqui, ó Acho que é na próxima Opa, tá vindo um carro ali Opa, tá vindo o outro Acho que é nessa rua de carro, rapaziada Eu conheço um lugar, rapaziada Só que se me der um ponto de referência eu chego, né? Mas os nomes da rua assim, é... É meio... Algumas a gente é... As principais ruas Que a gente faz entrega todos os dias Vire à direita na rua Professor Ferreira da Rosa E depois seu destino estará à esquerda Ó É aqui, né? Essa daqui, ó Pediu pra virar à direita É aqui Número... Sete e meia À esquerda Deixa eu ver se é por aqui Cadê o número? É mais na frente É mais na frente, meninos doidos Seu destino está à esquerda À esquerda, cadê? É aqui, é? Não, não é aqui, não Ô GPS mentiroso Acho que é aqui Oito, oito É aqui, ó Não tem nada à frente aqui É nessa daqui, rapaziada Fixo Vamos aqui ver qual que é o... Opa Boa noite Valeu, meu chefe Deixa eu ver aqui É no 1 Aqui é casa É casa fácil, né? Apartamento Vamos aguardar aí Valeu, meu chefe Tô aguardando Deixa eu prestar a vinda ali Aposta a vinda ali Valeu, meu brother É isso aí, rapaz O pedido já estava pago Era só entregar, né? E vamos aqui, ó Rapaz, foi educado, rapaz Rapaz, é muito difícil A gente encontrar umas pessoas Assim, educadas, né? Nesse mundo de hoje aí É difícil você encontrar Pessoas educadas Principalmente nesses bairros Que dizem entre aspas, né? De luxo É isso aí Vamos que vamos Rapaz E essa iluminada do... Do prédio ali, cara? Um cachimbo, meu irmão Um cachimbo grande da porra É... Ó Meu irmão Que cachimbo grande da porra Dessa mulher, cara Um cachimbo, meu irmão Dá dois dedos do meu Que cachimbo grande do caramba É... É mulher, papai Uma boa aparência Mas um cachimbo bom do diabo É compliquente Compliquente É, peguei mais uma aqui Da box Essa daqui precisa receber em dólar Precisa receber os dólares Ó o meninozinho do Zeca ali Ó o meninozinho do Zeca Meninozinho do Zeca Acho que o pai é do lado de cá Acho que o número do pai é do lado de cá É, esse daqui mesmo Ó, eu já ia pro lado ímpar, rapaz Eu não sei como é que é na cidade de vocês Mas aqui tem o lado ímpar e o lado pá Né? E tem o lado bagunçado Quem voa aqui é bagunçado Procurar aqui o... O número... 2, 2, 6 Deixa eu ver Esse daqui é um prédio novo 2, 2, 6 Será que esse número é 2, 2, 6 aqui? Deixa eu ver Tá dizendo que tem Né? Deixa eu ver Se tem A não ser que o lado de lá Seja pá também, né? Ah, 122 Sai que nem de lá O número lá é ímpar também Agora lascou Deixa eu ver se é pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Que aqui é meio... É meio conf... Ai, aqui ímpar, rapaz Sabia Sabia, mano Que era por aqui Sabia que era por aqui Agora vamos descobrir Se a gente vai subir, né? Primeiro andar Primeiro andar Descobrir se a gente vai subir Ou como é que vai ser, rapaz Aqui eu nunca fiz entrega Esse condomínio Nunca, nunca, nunca Primeira vez Eita Descobrir Expectativa Expectativa Do menino Doido Não é possível Não tem ninguém aí, cara É, eu vou ligar pro cara da loja, cara Vou ligar pro cara da loja Pra ligar pra eles aí Que não tão atendendo É, rapaz É, eu liguei pra loja lá Ó, o menino pediu pra ligar Aí, achei que tá entrando em contato Com o cliente, né? Eu liguei pra ele lá Aí ele foi que vai entrar em contato Com o cliente Né? O ser humano E apertei o interfone Aqui ninguém respondeu Né? Então agora eu vou só aguardar aí O que é que vai dar, né? Ó, apertei o interfone Ninguém respondeu, pô Sacanagem, né? Vamos aguardar, meu irmão Aí, rapaziada O filho da mãe lá Lançou a porca Me mandou o endereço errado, cara Ah, filho da mãe, cara Vou até conferir aqui no papel Mãe Pô, sacanagem, cara Não é possível, cara Falou que nem um babaca aqui No endereço errado Deixa eu ver Não tão pedindo tá errado, não tão, cara O endereço tá certo E o cara jogou o endereço errado no aplicativo É, mole? Aí complica, aí complica, cara Como é que a gente vai fazer? Ah, corno Pois é, João Mas pra lá, cara É nove e cinquenta, cara Que eles pagam, cara Pra lá Entendeu? Aqui tá oito Ou seja A entrega tá errada com o endereço, cara Entendeu? Como é que a gente faz, então? Eu vou lá Mas, pô É sacanagem, cara Entendeu? Vê o que tu pode fazer aí, cara Que eu tô com o endereço errado aqui Entendeu? No caso, então Tu vai fazer o quê? Vai cancelar essa aí E lançar outra entrega Ou com outra rota? Me fala aí O que tu vai fazer aí, então Que eu tô indo lá Eu tô indo lá no Na jornalista, sei lá É complicado, meu irmão É complicado, cara É complicado Eu vou lá O cara mandou o endereço errado E eu vou lá Vou lá O endereço é perto Ele mandou longe Tem que pagar a diferença, né, cara? E trabalho de graça é relógio Vamos lá Resolver isso aí É, rapaziada Uma entrega de um ponto um km Um ponto um km Se transformou em quatro Quatro ponto cinco km Olha Aí eu tenho que receber, cara Por essa entrega aí Entendeu? E, pô Pegar uma entrega de um ponto um km E fazer ela de quatro ponto cinco km Pelo mesmo valor da de um ponto um Não tem condições, né? Não tem Aí quebra firma, né? Desse jeito Poxa Mandei mensagem pro doidinho aqui Vê o que ele vai fazer Pra ajudar a gente E aí, desse jeito Tem condições, pô Rapaz, tinha um Tinha um meninozinho do papai ali Aqueles meninozinho, né? Que vai malhar com luvazinha E anda no No tapete aveludado, né? No tapete fofinho Pra não suar Aqueles que malham no ar-condicionado Pra não suar, né? Ai, meninozinho bonito Aí que acontece Eu cheguei ali Aí que tava mexendo no celular O meninozinho Aí que eu não encostei Pé dele Ele se afastou Com medo Medinho bom Com medinho É Tava com medinho De ser roubado Ai, assaltante Me pega, assaltante Ai, assaltante Me pega Me bate, assaltante Me agride Ai, menino Pra gostar de apanhar Cheguei, cheguei, cheguei Vamos ver se o meninozinho Deixa a gente botar a bike ali dentro, né? Acho que ele vai deixar mesmo Boa noite, meu amigo Meu irmão tem um aí Por 20,08 Pra parmer Deixa eu só confirmar pra você aqui Vamos aí É isso mesmo 20,08 Oi Calma aí Deixa eu te botar a bag aqui Tô sem cadeado Se o caralho levar, rapaz Leva até a cueca da gente Botar no cantinho aqui Mudou a equipe aqui, cara Aqui os caras eram meio enjoadinhos Agora São gente boa, né? O corno vem e falou que vai resolver lá A parada Rapaz, a gente passa por alguns entregadores aí Parece que o ser humano tem Parece que é mudo O cara não é Não tem aquela Educação, né? Opa Valeu, meu chefe Boa noite Entendeu? Não cumprimenta, né? Os colegas Mas tá bom Cada um Acho da forma que Que acha que é certa, né? Quem sou eu pra criticar a educação desses seres humanos? Opa Será que tá aqui? Ô, sortudo Sortudo, meu irmão Vamos lá, vamos lá Rapaziada Primeiro eu ganhei uma caixinha, cara Né? Ganhei Deu Deu Ganhei 4,60 de caixinha Porque o valor do pedido é É 100,40 reais Aí Aí o valor deu Ó, ela me deu 100 105, né? 105 Tá bom Né? Porque pô, é sacanagem, cara A gente viu na casa do caramba O endereço errado aí Como é que eu ia adivinhar? É isso aí, rapaziada Deu tudo certo, né? Como é que vai ser pra ficar por lá Valeu, chefe Eu ia sair por ali Mas abriu o portão Vamos lá, vamos lá Mais uma Quer dizer, mais duas entregas Uma rota com duas entregas da box Rapaziada, eu acho que a gente vai bater Nossa Ih, rapaz Eu tenho caixinha na Na entrega lá e E eu esqueci de falar pro cor, né? Caramba, rapaz É, quando eu chegar lá eu falo pra ele, né? Eu esqueci de pegar minha caixinha com ele, rapaz Não vai embalsar o... Pra loja, né? Eu acho que a gente vai conseguir bater a meta hoje de novo, rapaziada Eu acho, né? Não sei Pode ser que sim, pode ser que não Vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que vai dar Até as vinte e duas horas, meu irmão Deus ajude que a gente consiga, né? Bora, meu filho Pelo amor de Deus Me ajuda, cara Ai, caramba Internet de cor não é foda, né, cara? Não é? Abril Abril Meu brother é no cento e seis Dá pra ver, tá? Cento e seis? Uhum É, rapaziada O rapaz tá descendo aí Tem que tá descendo Primeiro andar E eu acredito que seja de idade, cara Seja de idade Será que tu vai pedir pra subir? Pra inter... Interfono ali Será que vai pedir pra subir, cara? A gente vai pedir pra subir, cara Quer ver? Olha lá Eu nem vou abrir aqui Eu sei que vai subir mesmo Quer ver? Oi Repita pra subir? Rapaz, tava bom demais Pra ser verdade, cara É de idade, hein? É um senhor de idade, lá? Hã? Mas é de idade, hein? É não É não? Tinha que ser Porque normalmente O senhor de idade É dessa, né? Ah, mano Ah, mano Não colou, mas não é essa Ah, tá de sacanagem Eu falei que tava bom demais Pra ser verdade, cara É, rapaz Poxa Eita, porra Primeiro andar, né, cara? É É, tava indo com Com o rapaz ali O ser humano falou que ia descer E acabou não descendo Primeiro andar Aí decidi Não sabe Sabe, sabe, sabe Rapazada, pra vocês verem aqui, ó É primeiro andar, né? Primeiro andar Subir Eu tô aqui Eu tô aqui uns Um minuto já aqui Se eu não apertar a campainha O ser humano não abre a porta Entendeu? Não abre Rapaz, meu Deus do céu, cara? Rapaz, meu Deus do céu, cara Sempre tem um, cara Sempre tem um vagabundo que faz isso, cara É impressionante, cara Sempre tem um Meu Deus Cara, a gente fica nervoso, cara Depois vocês falam que a gente reclama, cara Ó, o cara pediu Falou que ia descer Aí depois não desceu Aí eu pediu pra subir Eu subi com o maior prazer Entendeu? Porra, pra ser É muito vagabundo, cara Um ser humano desse, cara Meu Deus do céu É complicado Rapaz, eu vou gravar um vídeo separado pra vocês aí Mais uma vez O entregador Sendo acusado injustamente Ele dizendo que eu não queria entregar a pista Eu falei assim Não, eu tenho que entrar em contato Com a loja Pra saber o que eu vou fazer Tá tudo gravado, cara Tudo gravado, meu irmão Quando eu vi Quando eu vi que ele Que ele ia Quando eu vi que Quando eu vi que ele ia Fazer essa palhaçada Eu já comecei Eu já liguei a câmera Entendeu? É muito nojento, cara Isso Vagabundo nojento, cara Meu Deus do céu, cara Vou ligar pro Rapaz aqui da loja Aí, rapaziada Entrei em contato com o rapaz lá da Da loja lá, cara Se ele quiser a gravação Tá aqui, meu irmão A gravação tá aqui Entendeu? A gravação tá tudo aqui, mano Se ele quiser Se ele quiser ver a gravação Entendeu? É muito filho da puta, cara Fico nervoso com isso, cara Entendeu? Filho da mãe Dizendo que eu constrangi ele É mole Falou que eu não queria entregar a pista É muito vagabundo, cara Um cara desse Ih, rapaz Eu vim pela porra da rua errada Deu a pena Cara, a única coisa Que eu falei pra ele A única coisa que eu falei pra ele Veja, meu amigo Antes de eu fazer isso Eu tenho que entrar em contato Com a loja Pra saber o que é Que eu vou fazer Se eu vou ter que levar A pizza de volta Se outro entregador Vai vir cobrar o senhor Pegar o dinheiro Ou Ou como é que Como é que vai ficar, entendeu? Eu não sei Aí foi assim Ah, mas Cara, tá tudo gravado aí Vocês vão ver aí E é complicado, né? Vamos que vamos Ai, meu Deus do céu Cara Eu fico nervoso com isso, meu irmão Fico nervoso, nervoso Com ser humano assim, rapaz Mas tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Entendeu? Por isso que eu falo É bom ter uma câmera, rapaz É bom ter uma câmera É bom ter uma câmera, meu irmão A câmera Mostra toda a vagabundagem desses caras, meu Entendeu? O cara falou que ia descer Aí depois Pediu pra eu subir Eu subi, né? Subi Né? Subi normalmente Subi Aí o vagabundo começou a dizer Que eu tava constrangendo ele, mano Ou seja, o cara Já foi com o intuito de fazer isso Entendeu? Já foi com o intuito de fazer isso É complicado, cara Boa noite, boa noite, meu amigo Boa noite, meu amigo Meu branco Tem uma entrega aí pro Pro 410 Da Parmer Isso Não, não Tá pago já Tá Só você confirma pra pessoa mesmo Deixa eu ver o nome É Carina Meu nevo fica a flor da pele, rapaz Com isso Meu nevo fica a flor da pele Vamos lá Aqui mesmo Por aqui que já corta o caminho, né, rapaziada Rapaziada Ai, meu Deus A gente fica... Cara, sei lá Se a gente tiver controle, cara Nessas horas A gente perde a cabeça, sabia? Por isso que eu falo Muito entregador perde a cabeça Por causa disso Entendeu? Muitos entregadores Perde a cabeça Porque às vezes não tem controle Entendeu? Numa situação dessa Eu já tava tremendo, meu irmão Tremendo Quando o filho da puta falou que... Que eu constrangi ele Olha É mole, cara Meu Deus do céu, cara Ainda bem que tá tudo gravado, cara Ainda bem, meu Ainda bem Ai, por que que essas coisas sempre acontecem comigo, cara? Meu Deus, cara? Por que, meu Deus? É complicado, meu irmão Já dá pra ver, meu irmão Pelo olhar do cara Pelo jeito dele falar Que ele é acostumado a fazer esses tipos É... É... Querer... Utilizar As pessoas Entendeu? É mole Aí vai ser Eu contratei a Parmê Não você Mas eu não trabalho pra Parmê Né? Eu não trabalho pra loja Se a loja terceirizou o pedido Se a loja terceirizou o trabalho Então eu tenho que cumprir o meu trabalho, pô Entendeu? Mas eu contratei a Parmê Não você Olha Olha a mente do doente, meu irmão É, meu irmão É, doutor Não é mole, não, cara Não é mole, não O ser humano é nojento, cara Nojento Tem noção do que é nojento? Ele é que dá pra ver Que ele é acostumado, cara A fazer isso, cara Ai, meu Deus do céu Vou me acalmar Vou me acalmar Não vou falar besteira Vou me acalmar Não vou falar besteira Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau